Aqui é só praça, Maria e gasolina, gente, é todo é não E namorar, a pé ou de bicicleta, ele pode vacilar Ela chama de adestado, isso não dá certo não Se olhar pra uma garota, ela chama de goiabão Até pra se namorar, até pra se namorar Tem que ter o carro novo, uma moto pra andar Até pra se namorar, até pra se namorar Tem que ter o carro novo, uma moto pra andar Isso sempre acontece, você pode acreditar Tem mulher interesseira aqui em todo lugar Se o cara é boa pinta, tem dinheiro pra gastar A Maria gasolina, ela vem logo se engostar Até pra se namorar, até pra se namorar Tem que ter o carro novo, uma moto pra andar Até pra se namorar, até pra se namorar Tem que ter o carro novo, uma moto pra andar Ele logo se aproveita dessa boa ocasião Bota ela na garota e leva pra escuridão E é logo a mão daquele, é aquele na mão Não demora muito tempo, elas caem da permissão Até pra se namorar, até pra se namorar Tem que ter o carro novo, uma moto pra andar Até pra se namorar, até pra se namorar Tem que ter o carro novo, uma moto pra andar É, essa muda, gente Ofereceu um amigo meu, né Ofereceu o carro novo, espera Menina, ela não quis Se alguém for de carro ou moto E o gatinho tá caro, gente Tchau! 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 Tchau, tchau.